Mais uma festa, bailaísca e design montada, graças a Deus. Nosso painel com a idade da criança, 6 anos. Bolo do tema carinha de anjo. Nossos doces. Tudo feito com muito amor, com muito carinho. Graças a Deus, mais uma festa. Tá aí pra vocês. Gostaram? Entra lá na nossa página, Laís Cake Design no Facebook, tem no Instagram também, no canal do YouTube. Fiquem por a parte de todas as coisas que a gente faz. Um beijo, fiquem com Deus.